Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a como deixar a... Olá meninas e meninas, tudo bem como vocês aqui que falam que é melhor para o gamer? Hoje eu vou ensinar a como tá colocando essa imagem aí na tela que vocês estão vendo. Enfim, a gente vai precisar do Cupco, a gente vai em novo projeto, novo projetinho que eu circulei E aí vocês vão escolher um vídeo, qual que é um gente, tipo esse ó, tá vendo? Ó, é que minha irmã, irmã não né, é que ela fez um replay, que aí eu vou postar o replay dela, tipo um exemplo, tá? Sim, mas sim, eu vou usar o meu replay, porque eu vou... Você vai vir aqui no Stix, aqui, onde eu cliquei E vão vir aqui, onde tá mostrando o sininho E vão escolher aí, tipo... Eu vou querer, gente, esse negocinho Por cinco, vou querer uma setinha, né? Pra né, tá? Clicando E... Também, vamos lá no sininho Vamos aqui, né? Zero K Vamos em seta Pronto Aí, a gente vai em... Escreva-se Vamos em seta E pronto E olha, gente, como ficou Aí fica assim, tá, gente? Isso aqui vai mostrar o replay dela Aí você vai clicar aqui, ó Lembrando que ela também usa esse aplicativo, que eu sei Vamos clicar aqui E vamos esperar, né? Só vai, que vai ser bem rapidinho, ó E salvou, gente Aí vocês postam aí no YouTube assim, ó, gente Ó Aí a gente vai postar, né? E como que a gente vai fazer isso, Camila? Aí você coloca um título Aí você coloca um título, eu vou colocar Faça 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 Isso Antes De Postar Postar Seu Vídeo Aí eu vou colocar uma descrição Faça Ai Faça Isso Antes Pronto Aí gente Aí a gente vai colocar aqui Pra você ter comentários E E vou lá gente Pronto Aí espero que tenha gostado E é isso gente Tchau tchau Beijo